31 anos para o Diogo Osama, 88 quilos, 1 metro e 89, 4 vitórias e 2 derrotas contra 27 anos, o Davidson Santos, 85 quilos, 1 metro e 80, 8 vitórias e 2 derrotas em seu cartel. José Costa com você. E a nossa Riggio, Ariane. Daqui a pouquinho tem a luta principal, a disputa de cinturão até 66 quilos, Jorjão Rodrigues encarando Raul e Marcelos. Por enquanto vamos ficando com essa luta na categoria que é 88 quilos, luta de número 9, o card do Jotô Brasil número 34, são as emoções e a adrenalina do MMA nacional na tela do combate, o seu canal de lutas. Vai tocando as luvas o Diogo Osama e o Davidson Santos. Vamos lá, luta prevista para 3 rounds de 5 minutos. Já entrou com um pão direito, tentou encontrar o Rosama dentro do clinch, assombrou a mão pesada do Rosama ali no rosto do Davidson Santos. Já deu uma balançada, responde ali com dois swings de direita. E o Davidson, dois golpes tocaram o rosto do Osama, que deu uma balançada dentro do uppercut de direita. A resposta do Osama com o guinetaço de direita, eles estão trabalhando no infight. E ali o Davidson se apoiando na corda para tentar ajustar os regulamentos, tentar fechar a guarda. Vamos ver o que vai fazer ali o Davidson. O Osama está tentando botar para baixo, está tentando cinturar, olha lá. E tentando botar a luta para baixo. O Davidson se apoiou na corda, demorou para chegar o árbitro. Que queda espetacular! Cravada sensacional, agora levou a melhora ali o Davidson. Conseguiu rapidamente ficar de pé, bateu no chão e voltou a dor, Mariano. Olha, o combate começa muito forte, é muito bom o combate. Agora, os dois estão em um ritmo muito forte. Vamos ver como é que vai ser a partir dos dois minutos, hein? O Davidson entrou numa trocação forte, o Osama com mais calma, conseguiu dar uma queda espetacular. Mas já foi repetido, jogando por cima agora, mais uma vez o Davidson. O combate com muita ação, Rod. O Davidson entrou na cabeça do Diogo Osama, para baixo o clima, está ali encontrando a perna espiada. O otta para baixo de novo, já caiu com a guarda passada. Agora vai tentando pegar as costas, já colocou um gancho, vai tentando se defender. Ali o Davidson fez o giro, acompanhou o giro ali o Diogo Osama. E agora tem que defender essa perna esquerda que está ali nas mãos do Davidson Santos. Vai tentar sair no leg lock, hein? Olha, já catou a perna. E ajustou a posição, esticou a perna. O Diogo Osama tenta vir para cima para tentar defender. Ainda está de lado, ainda está de lado. Mas a posição é perigosa. Ele vai querer girar, você vê que ele quer girar para ficar de encontro. Olha o joelho, olha lá. E vai golpeando aí, sempre que tem oportunidade, compõe o direito ou para a vez. Posso uma bala no leg lock, teve calma, teve paciência para defender. Isso está tendo ainda, né? E aproveita para golpear também. Agora ele quebra o joelho ali para dentro. Tentando defender ali esse leg lock, agora vai tentar encaixar ali. Vai tentar pegar o pé esquerdo do Diogo Osama, o Davidson Santos ali por baixo. O Diogo consegue liberar a perna e agora se segura aí, Davidson. E o Diogo vai tentar pegar suas costas. Já encaixou o gancho ali com a perna direita. Vai buscando ali a perna esquerda também. Tenta virar e tenta se defender. Ainda acaba perdendo a posição, mas vai golpeando. Está ali fechadinho o Davidson Santos. O Diogo aproveita para bater. Bate firme e bate com vontade. Está ali nas costas, não tem reação. Fica de pé. Ou melhor, tenta ficar de pé. Acabou se cedendo a posição. Já encaixou ali o estrangulamento. Vai apertando, vai apertando. Está com os dois ganchos encaixados. Espalhou o frango. E acabou. Acabou a vitória do Diogo Osama. Foi para as costas, encaixou os dois ganchos, encaixou o estrangulamento. E a vitória do Diogo Osama não deu para o Davidson Santos, mestre Arthur Mariana. É isso mesmo. Grande vitória do Diogo Osama. Aguentou uma pressão inicial. Até foi com calma, foi com muita tranquilidade. Agora foi bem rápido, alguns golpes. Foi um pouquinho no finalzinho. Foi conectando alguns golpes. Ele tinha já um gancho esquerdo enfiado. É o momento que ele bate. Bateu. O Davidson Santos, na marca com o time, batendo. Uma excelente queda. Um encaixado na posição do do boleque. Ele foi batendo no finalzinho. Ele foi batendo até quando ele encaixa a posição e vai para a finalização. Finalizou na posição de dez dedos. O Davidson só bateu discreto. Ele bateu escondidinho ali para ninguém ver. E os dois estão ali se cumprimentando agora. Avaliando as suas performances. Mas foi um round de muita ação, hein? Um round onde pegou fogo. Um round onde pegou fogo.